A Prefeitura Municipal de Teresina, no Piauí, lançou na manhã desta quarta a Lei Federal Paulo Gustavo. A solenidade foi realizada no Palácio da Música, contando com a presença de diversas autoridades do município. No evento, também foram debatidos os editais que devem beneficiar setores como teatro, música, audiovisual e mestres da cultura popular. A Lei Paulo Gustavo dispõe sobre ações emergenciais voltadas para o setor cultural, devido à pandemia da Covid-19. Para todo o Brasil, são destinados 3,8 bilhões para estados, municípios e o Distrito Federal. Teresina deve receber 8 milhões de reais. Podem participar apresentando projetos técnicos da área da cultura, grupos ou coletivos, com ou sem personalidade jurídica e empresas de natureza cultural. Ao todo, são 5 editais. Hoje já chegam na PGM, a gente pediu uma brevidade, o prefeito também pediu que seja o gênio. Chegando na PGM, publicando, na próxima semana, no começo de semana, já estão recebendo os projetos, a bancada já está lá para receber. A fundação vai abrir os dois expedientes para tirar todas as dúvidas, para que nenhum fazedor de cultura diga que teve dificuldade com o seu projeto. A fundação vai ajudar. A imagem mais positiva de uma sociedade é através da cultura. E essa cultura tem que se expandir, tem que ficar mais clara, tem que ter só a estrada própria para se produzir cada vez mais cultura. No Brasil, no Piauí, em todos os estados da federação. Os interessados podem tirar todas as dúvidas sobre a lei no site do Ministério da Cultura e procurar a sede da Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves. Monsenhor Chaves.